Eu tenho certeza que você tem um blazer em classe, com estilo como este aqui no seu armário. Se você não tem, saiba que é uma peça básica que você precisa ter. Agora, onde você vai comprar, pagando um preço muito legal, é aqui na Barretes. Lindo esse blazer, não? Todo forrado. Forrado, a qualidade do acabamento aqui da Barretes. Vou mostrar aqui no figurino. Esse blazer estava R$ 80,00, não é isso? R$ 80,00, hoje está por R$ 49,00, várias cores, vários modelos. O que é legal é que a liquidação com coleção, com grade, né? Você encontra... É renovação, né? Da coleção da Barretes. Aqui, você já sabe, a gente mostra Barretes o ano todo. Agora, quando eles renovam, o preço consegue cair ainda mais. Por R$ 14,00, vamos dar uma ideia de preço. Tricoline, vários modelos com manga, sem manga, é uma peça básica. Olha que bonito, essa crepe de orgete. R$ 14,00, quer dizer, a mercadoria custava R$ 25,00, R$ 30,00, R$ 40,00, hoje está por R$ 14,00. E o que é Barretes? É uma moda moderna, ao mesmo tempo clássica, ao mesmo tempo descontraída, e com muito estilo para você que gosta de se vestir muito bem. Agora, com R$ 10,00, também dá para fazer compra. R$ 10,00, tricôs. Nós temos tricôs, temos vários modelos de tricôs que vestem o ano inteiro, vestem com blazer, vestem com jeans, vestem com todo tipo de coisa. Inclusive, olha, R$ 10,00, você tem uma saia. As saias, as saias, vários modelos de saia. Que bonito, essa moderna com zíper na frente, uma linha mais clássica que vai até o joelho. A gente tem até bóris, vários modelos de bóris, uma linha muito legal mesmo. E aqui com R$ 19,00, você compra uma calça como essa em Oxford? Essa calça é campeã, a gente tem vários modelos, cores, não é aquela coisa de, é liquidação, não vai achar tamanho, não vai achar cor. E sem cos, ainda fica mais bonito, né, a cintura mais. Olha que bonito, essa aqui também, bem básica. Agora, Barretes é para você vir e aproveitar, porque agora com esse preço baixo, além do preço, que Barretes sempre perodrante, todo ano, você não vai perder. Tem diversos endereços, ligue para saber qual a loja mais próxima. E a gente vai te dar um endereço, por exemplo, que é Teodoro Sampaio, 1991, tem o item da Pamplona, 819. E dá um telefone, pessoal, sabe qual a Barretes mais perto. 542-4956. Aquela moda que você merece é aqui na Barretes.